De família tradicional em Rio Claro, Sérgio Calixto eleita o vereador para os próximos quatro anos. Como será Sérgio Calixto na Câmara Municipal? Bom dia. A mesma pessoa que eu sou hoje, tranquila, sensata e ponderada. Só isso daí. Pela sua vida esportiva, o esporte vai ganhar uma atenção maior na sua legislatura? Tudo que for de bom para Rio Claro, eu farei. Para esporte, cultura, lazer, tudo que for de bom para a cidade, eu farei.